O motorista iria abastecer com mais tranquilidade no próximo ano, pois seria obrigatória a substituição de todas as bombas de todos os postos por um equipamento mais moderno, com um software, com uma eletrônica interna que impede a fraude do posto fornecer menos do que está indicado lá no painel. O prazo para esta substituição seria até dezembro de 2024, mas a bomba flagrada com fraude teria que ser imediatamente substituída, pois numa decisão de flagrante desrespeito ao consumidor, o Inmetro derrapa mais uma vez e prorroga por cinco anos essa obrigatoriedade. Inclusive as bombas flagradas com fraude, dá para acreditar no que faz este Inmetro? Vamos lá.